Em Itamarandiba, uma denúncia de perturbação do sossego levou a Polícia Militar a prender uma arma de fogo. O Fontane Peixe está chegando aqui com informações. É, Fontane, tudo começou com perturbação ao sossego. É som alto, é gritaria, você que vai me contar o que aconteceu em Itamarandiba, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, a equipe da Polícia Militar, foi ao distrito de contrato na zona rural de Itamarandiba inicialmente para uma ocorrência de perturbação do sossego. É aquela situação em que alguns motoristas, com utilização de equipamentos de som muito potentes, causam inquietação junto aos moradores. Vale ressaltar, Nicomédias, aquela história. Ah, mas lei do silêncio é depois das 22 horas. Não é não. Lei do silêncio, ela não tem lastro de tempo. É a qualquer hora do dia ou da noite que a pessoa se sentir incomodada, pode manifestar. E aí compete a autoridade policial, autoridade, decidir o que é certo e errado. E os militares, quando chegaram, começaram a conversar com alguns motoristas, que prontamente atenderam, reduziram o volume, mas um deles se aproximou da equipe e aí despertou a curiosidade, porque a forma como ele se aproximou, os policiais pediram, será que a pessoa reduziu o volume do som aí? Não deu, ele simplesmente ignorou. E aí os policiais pediram novamente, com mais insistência, por outros métodos, até que o cidadão baixou o volume. E aí foi feita a verificação no veículo e, ó, descobriu, Nicomedes, um revólver, um revólver calibre .38 com seis munições, mais duas munições que estavam na pochete do cidadão. Olha a arma aí, Nicomedes. Revólver que foi apreendido juntamente com as munições e o cidadão levado para a delegacia por posse ilegal de arma de fogo, em princípio, mais aquela questão da perturbação do sossego. Trabalho preventivo da polícia militar na zona rural de Itamarandiba, Nicomedes. Fantone, paz para a zona rural de Itamarandiba, para o nosso distrito de contrato. O contrato lá, combinado, não sai caro, Fantone. Está no contrato. É, 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 é ordem, é ordem. Um abraço, Fantone, Peço e Vitor Cui. E depois eles voltam. Estou com saudade de estar com esses meninos lá no Teoclotone, viu? Alô, Buqueque Júnior, arruma uma verba aí, Buqueque.